Procurando um lugar para lucrar com seus itens de Team Fortress 2? Então confere o Mainco.store, um novo serviço de compra e venda de itens. Confira Mainco.store E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui na raspa do tacho do Screen Fortress 10 de 2018, chegando ao fim do evento que oficialmente vai até 14 de novembro, que a Valve falou e está se aproximando dessa data, e eu decidi, por conta desse final, gastar um pouco do meu dinheiro pessoal, do meu salarinho de professor, para comprar umas chaves e abrir umas caixas para vocês. Eu vou abrir aqui seis caixas do update novo, a Violet Vermin Collection, que são caixas que vêm cosméticos, e vou abrir três caixas de Warpents, os skins de armas, para ver o que eu tiro. As outras eu vou abrir de updates passados, vocês podem ver aqui, tem do Blue Moon, do Jungle Inferno eu tenho essas duas, e do Natal de 2017 eu tinha uma sobrando também, então eu comprei as chaves todas respectivas para abrir essas caixas. Em especial eu vou abrir quatro do Natal de 2017, do ano passado, porque eu acho que os cosméticos que vêm nelas são bem bonitos e quem sabe eu não consigo tirar uma coisa bacana. Vamos ver. Já tive sorte aí com o unboxing, já tirei o meu lança-foguetes unusual uma vez durante o Jungle Inferno, ano passado, então quem sabe esse ano a gente não tenha a mesma sorte. Não sei, imagino que não, porque a chance é muito pequena. E quero já deixar claro para vocês a seguinte mensagem, abrir caixas é jogar dinheiro no lixo, é tipo comprar raspadinha na casa lotérica, sabe? É assim um jogo de azar que você está fazendo dentro do seu videogame e você tem que ter noção que a chance de você ganhar algum prêmio que valha alguma coisa boa é pequena, tá? É um pouco diferente da raspadinha porque você nunca sai com as mãos abanando, você sempre ganha alguma coisa, mas é perder valor, porque dificilmente você recupera o dinheiro que você gastou com essas chaves. Então meu conselho para vocês é que vocês não abram caixas, não faz isso. Quer um item diferente, quer um item específico, quer um item mais caro, junta dinheiro e compra. No mínimo vai lá na loja da Menko, aqui, compra uma chave, vou mostrar para vocês aqui a chave de caixa normal, essa daqui, tá vendo? Agora está R$ 9,79, mas quem sabe o dólar baixo ela fica mais baratinha, quando eu comecei a jogar ela custava R$ 4,00 e pouco, para vocês terem noção. E eu sei que tem gente que já comprou ela por menos de R$ 4,00 aí quando o dólar estava mais baixinho. Mas enfim, no mínimo assim, compra uma chave dessa e troca por metais com outros jogadores no backpack.tf, no scrap.tf, no menko.trade, no menko.store, em todos esses bons sites de troca porque o custo final que você vai ter para pegar o seu item é menor fazendo trocas. Então, não abram caixas, é jogar dinheiro fora e eu gosto de fazer isso só pela diversão mesmo, eu acho legal essa surpresa. Vamos ver o que é que sai aqui e para fazer um vídeo bacana que eu sei que vocês gostam de ver youtubers se ferrando abrindo caixa também. Então, vamos ver o que sai aqui e quem sabe sai alguma coisa boa, mas fica o conselho. Não abre caixa, é desperdício. Então, vamos lá abrir a primeira aqui e ver o que a gente tira. Vamos nessa, seja alguma coisa boa. Oh, que legal! Encontramos o tank top, encontramos o que é isso? É o taunt, será? Será que é o taunt? Vou ver depois. Bom, veio dois itens, o próximo item aqui, vamos ver. O que é isso? Ah, é uma ferramenta de transferência de contagens estranhas. Esse é um item legal porque dá para trocar por um valorzinho razoável. Mas deixa eu ver o que é isso que eu tirei. Eu tirei o taunt. O que é isso? Não, não é o taunt. Ah, é um chapéu! Olha que... E é um do tier mais alto. É roxo, está vendo? Vamos ver isso aqui, porque é feio isso aqui. Eu provavelmente vou trocar. Que coisa idiota! Deixa eu tocar o taunt aqui para vocês verem isso completo. Adorei isso! Que coisa besta! Acho que eu não vou vender esse chapéu não. A menos que ele seja muito caro, que provavelmente não é. Eu vou ficar com ele só pela lembrança. A Chips está aqui do lado. Eu achei o maior babaquice isso. Eu nem sabia que tinham colocado esse chapéu no Skrinkforters. Que legal! Que legal! Adorei! Gostei! Então assim, mesmo que seja um item que não valha nada, começamos bem já com um chapéu. Que legal! Que da hora! Gostei! Bom, vamos ver a próxima aqui. O que a gente tira? Ah, e dois itens de novo, está vendo? Ok! A Shell of a Man. Esse eu acho que é para o Engineer. E o próximo item, o que eu tirei? Ah! O Mr. Quackers para o Pyro! Nossa! Que coisa horrível! E parece que tem mais um ainda. Ah, e uma tinta! Legal! Isso é bom. Tirar tinta nessas caixas é sempre bacana. Deixa eu ver isso aqui que a gente tirou. A Shell of a Man. O problema dele é que é item de Halloween. Está vendo? O Mr. Quackers não. Olha só! É um do quase top tier aí. O Lucky Cat Hat seria o maior Mr. Quackers. Está na faixa rosa ali. Quer dizer que não é um item tão comum assim. E a tinta. Vamos ver o que é isso aqui. Aquele que eu tirei acho que é para o Engineer. Isso! Está vendo? Ele fica com o casco de tartaruga aí. Mas eu já tirei minhas fantasy de Halloween. Já voltei para os meus loadouts normais. Vamos ver esse do Pyro aqui. Que coisa horrível! Meu Deus do céu! Que coisa feia! Você está vendo isso, querido? Olha que coisa horrorosa! O Engineer é para você ficar tortuei. O Engineer de tartaruga é para você ficar turtling. Que ele fica atrás da Sentry. Que massa! Nunca que eu ia me tocar disso. Que bom que eu tenho a Chibs do meu lado aqui. Agora que ela comenta junto comigo. Ela não quer comentar junto comigo. Mas ela me dá as dicas. Meu, mas que coisa feia esse do Pyro aí. Pelo amor de Deus! Eu gosto de Patos. Mas esse eu achei bem feioso. Provavelmente esse aqui eu vou vender. Eu acho que não vou ficar com ele não. Mas é, quem gosta de Patos aí vai gostar desse também. Eu gosto de Patos. Mas eu acho o bonezinho mais bonitinho. Um dia eu vou ter um bonezinho de Pato Lujo. Vocês vão ver só. Vamos ver a última aqui. O que que sai. Ah, que legal! Esses sapatinhos aqui para o Scout. É bonitinho esse. Só que é comum. Vocês podem ver que aí tem azul. Nada demais. Ah, é a cabeça de crocodilo do Sniper. Eu tenho os braços já. Falta a cabeça e a cauda, eu acho. Vou mostrar para vocês aqui. Do Scout. Vamos lá no Scout para vocês verem como fica nele. São uns sapatinhos de Hermes. Aquele deus grego lá que passa as mensagens. Esse tipo de coisa. É bonito. E tem um set meio que espartano para o Scout. Que é bem bonito e combina com ele. Mas é um item comum. Azulzinho. Não deve valer muita coisa não. E o do Sniper aqui mostrar para vocês. No lugar. Ah, eu tenho que tirar os óculos e o chapéu então. Está vendo? É uma cabeça de crocodilo para ele. Que é bem legal na verdade. Esse é um dos cosméticos de Halloween desse ano. Que eu achei mais interessantes. Mas já. Eu não uso muita coisa de Halloween. Já está acabando o Screen Fortress também. Então, provavelmente vou vender assim que for possível. Mas bacana. Estamos tirando umas coisas diferentonas aqui em. Esse do Soldier é muito besta. Adorei. Vamos ver agora os skins. As Warpents. Ver o que a gente tira aqui. Ok. Detonada. E azulzinha. Nada demais. Vamos conferir ela só para vocês verem como é que ela é. Especionar item. Vou colocar ela em uma arma que dê para ver bem. Deixa eu ver aqui. E lança granadas. Está vendo? Bonita. Para quem gosta desses skins com tema de Halloween. Mas o... A qualidade dela está mais ou menos testada em campo. Não é a pior qualidade. Mas eu acho que eu não vou aplicar ela em arma nenhuma minha. Provavelmente eu vou vender também. E nada disso eu vou sortear. Porque eu comprei tudo isso com meu salário. Então é tudo meu. Não esperem sorteios aí. Em relação a isso. Esperem sorteios por conta do patrocínio do mainco.trade.store, dos meus apoiadores. Esse tipo de coisa legal. No outro dia a gente vai ter sorteio. Mas isso que eu vou abrir aqui é meu. Não vou dar para ninguém isso aqui. Vamos abrir a próxima. Ver o que a gente tira. Ah. É uma versão diferente daquela outra lá. Parece igual. Acho que é a mesma, só que com outra cor. Não. Essa aqui tem uns desenhos diferentes. Gente. Essa aqui é de fantasminha. Vamos ver aqui. Colocar aqui na caixa preta. Ah. Mais bonita é essa do que aquela outra, hein? Mais chamativa. Legal. Bonitinha. Gostei. E parece que a qualidade é a mesma coisa. Testada em campo. Então, não é lá essas coisas, mas também não é ruim. O problema é que são skins comuns. Então, eles não devem valer muita coisa. Bom. Vamos ver a última aqui e ver o que a gente tira. Ah. Essa aqui está toda detonada. Essa aqui foi ruim. Deixa eu ver. O que é isso? É bem desgastada e também é uma das comuns. Essa aqui vai ficar horrorosa. Olha lá. Está vendo? Talvez numa arma pequena ela não fique tão ruim assim. É. E não é das mais bonitas, hein? Enfim. Muito laranja e roxo. Sei. Eu não gosto muito dessa combinação de cores. Dessas três, acho que a mais bonita foi essa de fantasminha. Talvez ela eu aplique em alguma coisa, mas as outras acho que eu vou me desfazer. E, bom. Acabamos aí as coisas específicas de Screen Fortress. E deixa eu ver se estou gravando. Estou, ok? Porque é obrigatório. Eu tenho que fazer isso sempre. E agora a gente vai abrir dos updates passados. Que algumas eu já abri. Eu lembro que as de Natal de 2017 eu acho que eu não abri. Mas essas aqui eu acho que eu já abri antes. Aí fica para vocês pesquisarem no meu canal vídeos abrindo caixas aí. Eu não sei. Lembro que eu tirei. Mas vamos abrir aqui para ver o que a gente tira nessas. Então vamos nessa. Ok. Chapéu comum do Scout. Nada demais. A próxima aqui. Ah. Essa é mais interessante. Eu não sei para quem que é essa aqui, mas é uma calça. Será que ela é All Class? Se for, é capaz de usar. É roxa, então assim, não é tão comum quanto os azulzinhos. Vamos ver de quem é isso aqui. É só do Scout, eu acho. Deixa eu ver se dá para equipar, sei lá, um Demoman. O Demoman às vezes tem umas calças bonitas. Ah, esse aqui dá para equipar um Demoman. Legal. É, não. É só Scout mesmo. Então vamos lá nele aqui ver como é que fica. Ah, diferente. Eu não gosto muito desses cosméticos que deixam as pernas dos personagens mais grossas. O único que eu gosto é o do Heavy, que é o shortinho da Tomb Hider, que ele é top. Mas nas outras classes eu não curto muito porque muda a silhueta deles e eu não sei, eu acho que eles perdem parte do que é característico deles. Talvez eu me desfaça dessa também, venda ou troca por alguma coisa. Bom, vamos ver essas aqui do Jungle Inferno. O que a gente tira? Ídolo de utilidades dos Konohar. Esse deve ser para o Engineer. E é um dos comuns também, então nada demais. Ah, e duas tintas. Crema e Espírito de Equipe. Legal. Essas tintas que são tintas para vermelho e azul, elas são um pouquinho mais valiosas, então uma coisa um pouco melhor aqui para a gente. Vamos ver a próxima. Chapeuzinho comum, cap de campo, nada demais. Ah, é uma apresenta-pulta. Nada demais, também apresenta-pulta, só que eu vou poder dar um presente para alguém. Ver se eu tenho algum item não trocável que eu fiz com alguma coisa de conquista, alguma coisa assim. Quando a gente é novato no jogo, às vezes a gente usa os itens de conquista que não são trocáveis para fabricar metal, e aí faz um chapéu que não é trocável. Eu, pelo menos, fiz muito isso quando era novato. Vou ver se eu tenho alguma coisa não trocável aqui para eu mandar para uma pessoa depois de presentinho. Ok, mas até agora nada demais, os melhores foram aqueles primeiros, por enquanto. Vamos ver agora as de Natal, o que a gente tira. Ok, chapéu também, nada demais. Vamos ver só esses três aqui que eu não abri ainda. Vamos ver como é que eles são. Para o Engineer aqui... É, nada a ver esse item feioso, fica do lado dele. Xarope, não gostei. O outro que eu tenho é esse daqui, deixa eu ver para quem ele é. É para o Heavy. É um cap normalzinho, nada demais também. É legal porque o Heavy não tem muito chapéu assim, tipo cap militar, sabe? Então é bacana que ele tenha. Mas sei lá, eu prefiro o meu chapéu do Viajante Mundial aqui. E esse aqui acho que é de... Ah não, é de Heavy. Ah, que legal, de Heavy. Que bacana. Tipo um chapéu de cowboy para o Heavy aqui. Ah, esse é bacana. Eu já vi bastante gente usando ele, inclusive. Eu lembro que eu ficava pensando, nossa, que legal, de onde o pessoal conseguiu chapéu e tal. Chapéu bonito, mas tirar numa caixa não vale a pena, realmente. Mas bacana ele estar no jogo porque com certeza dá mais opções de loadouts bacanas para as pessoas fazerem. Ok, vamos ver aqui a próxima. Outra apresenta a puta. Ah, Melodia da Miséria. Esse aqui é bacana. Eu gosto de qualquer cosmético que deixa o Demoman mais escocês. Eu acho que é legal. Vamos ver como é que fica nele. Deve ser um que fica nas costas. É, vai nas costas dele, tá vendo? Bacana. Tem uns sets que você pode montar o seu Demoman bem escocêsão. Com certeza esse aqui é um cosmético legal para quem gosta de fazer isso. Mas acho que eu vou me desfazer dele também. Tem muito porque eu ficar com isso porque não vou mudar o loadout do Demoman tanto assim. Vamos ver a próxima. Ah, isso aqui é legal. Festivizador. Isso é bom. É um item que tem um valor de mercado aí razoável e dá para eu deixar minhas armas festivas se eu quiser. Vira e mexe eu faço isso com a Austrália, o skin que eu tenho. Então, isso aqui é bacana. Bom que veio. Que coisa feia. Boné do caminhoneiro para o Engineer. Será que é só para o Engineer? Deixa eu ver. Não, é para o Scout e para o Engineer. Deixa eu ver como é que fica no Scout isso aqui. Que coisa horrorosa. Você gostaria dele para o seu loadout, querido? Scout, ó. Não. Não, achou feioso? Sim. Mas combina com o Macho Man lá. Ele fica bem caminhoneirozão, meu amor. Talvez eu dê para a Chibi se ela quiser usar, mas não sei não. Não senti muita firmeza dela aqui do lado. Mas é. Agora temos a última aqui. E como vocês podem ver, até agora não saiu nada de muito bom. Imagino que não vai sair mesmo. Ah! Ó, que legal! Acho que esse aqui é o mais raro dessa caixa. Vocês podem ver que ele é nível vermelho aqui. É o cosmético para o Demon Man que imita aquele personagem dos Incríveis. Acho que é Frozone o nome dele. Alguma coisa assim. É isso, né, meu bem? Deixa eu botar nele aqui para vocês verem. Que da hora! Que legal! Olha, meu bem. Demon Man, Frozone. Olha só. Engraçado esse. Gostei. Talvez esse eu guarde. Mas eu vou conferir o preço dele no mercado qual é. Porque como ele é de nível vermelho, é capaz que ele valha alguma coisa. Então, depois eu vou ver se eu fico com ele ou não, não sei. O que eu queria mesmo dessas caixas de Natal é o Capuz Nicórnio ou o Pijama de Gatinho. Que são itens fofinhos, eu acho que são mais bonitinhos. Mas é legal o herói de ressaca também. Gostei, gostei. É diferente, pelo menos. Mas deixa eu voltar aqui para os itens que eu estava usando antes. E depois eu decido o que eu faço. Vou também conferir o valor de mercado desses itens aqui. E vou colocar aí na tela para vocês. Deve aparecer agora. Qual é o valor de mercado que eu consegui abrindo essas caixas. Para vocês verem se compensou ou não compensou eu abrir isso. Mas já aposto que não tenha compensado. Porque eu não tirei aqui. Vocês podem ver nada que seja estranho, nada que seja unusual, nada desse tipo. Então, provavelmente eu perdi bastante dinheiro fazendo isso. Mas, de qualquer maneira, é divertido. Gostei do chapéu do Soldier que saiu para mim. Foi bem legal. E gostei do herói de ressaca que apareceu também. Talvez eu use. E fora isso aqui, a ferramenta de transferência de contagens estranhas. O festivizador. As tintas que saíram são sempre coisas boas, coisas bacanas para a gente. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo abrindo caixas. Se você gosta que eu faça esse tipo de vídeo, considera fazer doações para mim. Porque isso me ajuda com certeza. Eu agradeço. Mas torçam para que o Team Fortress tenha um update grande em um futuro não muito distante para eu poder fazer outro vídeo desse. Porque eu gosto também de abrir caixa. E eu, em geral, tento esperar atualizações. Porque chegam esses itens novos e aí eu posso fazer vídeos abrindo, que é bem legal. Enfim, espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você é novo por aqui, se inscreve e aguarde vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal. E falou! Tchau!